O músico mineiro Cid Ornelas é o convidado especial de Adriana Bagno, no nosso quadro Café da Manhã VIP São Brás. Confira! Nosso quadro Café da Manhã VIP São Brás de hoje é o daqui de João Pessoa, ele lá de Minas Gerais, Belo Horizonte, Cid Ornelas, violoncelista, compositor, um músico, um talento, né Cid? Um prazer falar contigo, viu? Olá, Adriana, o prazer é meu. Rapaz, você com toda uma trajetória, uma história, a família toda de músico, o pessoal daqui não te conhece muito bem, eu sim, mas vamos começar do começo. Conta a sua história pra gente. Pois é, comecei minha história de música numa família musical, num ambiente musical, musical, meus pais, apesar de não serem músicos profissionais, mas sempre gostaram muito de música, mais tarde criaram até grupos de música e tudo, e eu nesse ambiente musical acabou que não tive escapatória. Eu até, assim, fui pouco reticente em ser músico, no princípio, assim, da minha juventude, mas depois a música foi tomando conta de mim. Então, vivendo nesse ambiente musical, eu acabei que não teve jeito. A música me dominou. Foi completamente envolvido, né? Isso mesmo. E a gente costuma dizer, Cid, que Minas é um celeiro de artista, né? Não podia ser diferente, Clube da Esquina, depois grandes bandas de rock, você como integrante da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, um ícone, né? Referência no Brasil, referência mundial. Conta pra gente essa experiência sua lá dentro. Muito bacana, porque eu estudava violão, aliás, tocava violão autodidata. Fui querer me aprimorar e tudo, e um professor que era vizinho meu, dava aula no Palácio das Artes, que é o teatro aqui, principal de Belo Horizonte, de uma escola, uma escola de música. Eu fui me aprimorar na música, conheci, por acaso, o meu instrumento que eu formei, que é o violoncelo, e passei a estudar o violoncelo e tal. E foi um embrião essa escola de música pra ser criada a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais nessa época. Então, criada a Orquestra Sinfônica, eu passei a fazer parte da Orquestra Sinfônica também, e fui, mais tarde um pouco, fiz o vestibular pra música e introduzi diretamente a música clássica, a música erudita, na minha vida musical, né? E a Orquestra Sinfônica, nesse momento, foi inaugurada, passei a fazer parte da Orquestra Sinfônica também, uma coisa muito bacana. Pois é, a gente vai encerrar, né? Nosso tempo é muito curto, a gente vai encerrar com o último clipe, né? Que o Cid Ornelas lançou recentemente. Como é que é o nome, Cid Ornelas? Conta pra gente a história desse videoclipe. Chama Beira de Rio, é uma composição minha, música e letra. E a música fala de uma viagem do Rio São Francisco, onde começa na nascente em Casca Danta, e fala das coisas que acontecem na beira do Rio São Francisco. Tem um barco que desce, que vai de Três Maris até Juazeiro, na Bahia, que já não navega mais. Então, ele conta a trajetória de quem vai nesse barco, os amores que acontecem no barco, o povo na beira do rio, as manifestações populares que acontecem na beira do rio. É uma viagem através do Rio São Francisco. Casca Danta, São Francisco, parcarola descendo o rio, Leva os sonhos e os amores de seu povo nas margens das águas. E os peixes com seu rio, comandando contra a correnteza, que deságua no oceano, os teus frutos sementes de vida. Que coisa mais linda! É isso, olha, sucesso enorme. Eu acho que a gente tem que brindar esse nosso reencontro, depois de tantos anos, né? A gente tem que brindar esse sucesso com o nosso Cafézinho São Brás. Um brinde pra você. Um brinde. Sucesso. Esse café é gostoso demais. Obrigada, São Brás, por nos proporcionar esse reencontro. Eu quero que você conte pra mim. Ó, tá aqui, ó, embaixo, as redes sociais do Cid Ornelas, tá aí o YouTube do Cid Ornelas. Ali as pessoas vão encontrar todo o seu acervo musical, não é isso, Cid? Isso, isso aí. E aí, você que não conhece o trabalho do Cid, vai se deliciar, porque esse rapaz não é mole, ele não brinca em serviço. Conta pra mim, algum projeto futuro? Esse nosso quadro vai ao ar agora em maio. A gente, assim, pandemia, mas a arte não pode parar, né, Cid Ornelas? Como é que tá aí seus projetos futuros? Conta pra gente. Pois é, agora nós estamos preparando outros videotrips que nessa pandemia, nessa época, né, Adriana? Esses videoclipes são importantes demais. A gente consegue fazer mais reservadamente, né? Sem correr discos. Mas é isso. E preparando um single pra breve e pra tocar nas rádios. E você que tá em casa, é isso, gente. Nosso quadro Café da Manhã VIP São Brás de hoje ficando por aqui. Mas você já sabe, a gente sempre volta com o talento, né? Como a pessoa, bacanésima, como Cid Ornelas, né? Com o dia de hoje pra você. Um grande beijo. Até o próximo. Tchau, tchau. Adriana, que talento tem esse músico, viu? Não é? Eu sou suspeita, gente. Mineiro, disco lá em Minas, é o celeiro de talento. E é compositor também, né? Nota mil. Amei a entrevista, Cid. Pois é, gente. Com esse Café da Manhã ficamos por aqui, mas você já sabe. Sabe do que vem, estamos de volta, né? É isso aí, Adriana. Infelizmente, chegando no final do nosso programa, mas sábado que vem estaremos aqui na TV Tambaú SBT para mais um programa RC VIP, sempre às sete e meia da manhã. Se você quiser rever alguma matéria, quiser rever algum programa, vai pra onde? É só acessar a portal t5.com.br. Se tiver saudade da gente, já disse e repito. Siga-nos nas nossas redes sociais pessoais. A do Ricardo. Arroba Ricardo Castro, underline. A minha, arroba Adriana Bagno. Tem também a do programa. Arroba Programa RC VIPs. E tem site também, gente. Tem site. Qualquer. É só acessar www.rcvips.com.br. Pois é, sabe que vem estaremos de volta. Tenha uma ótima semana. Um grande beijo pra você. Beijão. Até lá. Tchau, tchau. Até sábado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri